Semana 2 de Operação Collision Point concluída e com ela temos muitas novidades a conversar. Como por exemplo, tivemos uma nova atualização de quase 30 GB nessa semana, trazendo algumas correções de bugs e novidades no jogo, bem como a primeira City Cup pra todo mundo testar. Além de tudo isso, tem skin nova, atualização do crossplay e algumas coisinhas meio curiosas, como por exemplo... Foi confirmado que o filme do Rainbow Six ainda tá sim em desenvolvimento. O filme tá sob a direção de Chad Stahelski, que foi o responsável em dirigir todos os filmes da franquia John Wick. Esse filme do Rainbow Six vai ser uma continuação dos acontecimentos do filme Sem Remorso com Michael B. Jordan, interpretando o John Kelly que foi quem criou a equipe Rainbow e a gente vai ver tudo isso na prática. A cena pós-crédito de Sem Remorso é ele dizendo inclusive que quer montar uma equipe e isso vai acontecer no segundo filme, porém sem data de estreia por enquanto devido a agenda superlotada do Michael B. Jordan. Tem Eu Sou a Lenda 2, Creed 4 e uma porrada de projeto em andamento. Enquanto isso, os roteiristas do filme estão trabalhando no esboço de como vai ser esse filme do Rainbow Six. Então, a gente só deve ver esse filme lançando em 2026 adiante. Uma outra novidade chegou agora no The Division, onde agora os agentes têm a opção de usar os trajes dos operadores do Rainbow Six Siege por lá também, podendo comprar skins do Mewt, Jäger, Valkyrie, Ash, Ace e Sledge. Além do mais, nessa semana na loja do Rainbow Six Siege agora, foi removida as skins da Fluxo na sessão de Esports, e logo mais as skins da Sonics também devem ser removidas, baseado que as duas orgs anunciaram a saída delas do cenário competitivo de R6. Então se você tiver interesse, já corre lá e garante, porque logo mais, adeus skins. Outra novidade cosmética foi a primeira collab da temporada, dessa vez com Ghost in the Shell, trazendo pacotes especiais pra Zami e pro Lion, que você pode comprar os dois juntos ou separadamente com créditos R6. O conjunto do Lion ficou bem legal replicando o visual do Batou, eu nunca assisti o anime, então não sei se ficou fiel ao que realmente é, mas baseado no filme Vigilante do Amanhã, isso daqui ficou perfeito. Aliás, você pode combar o uniforme do Lion com a headgear do Elite de Resident Evil, pra você que é fã, isso fica idêntico ao Lion do Resident 4. Além do traje, o pacote também inclui uma pose de operador e uma Kaling Card, skin de arma pra Vector 308 e um amuleto temático. Já com a Zami, ela recebeu o visual da Major, um pouco mais discreto do que é no anime, eu diria, mas ficou bem legal esse cabelão roxo. Assim como no pacote do Lion, aqui também tem cards especiais, skin de arma pra CS12 e amuletinho temático também. Existe um mundo em que esses pacotes fiquem disponíveis por tempo limitado, então fica ligado. É muito bom, Risa. Tá ligado em 1, 2, 3. Tá ligado em 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 2, 3. In 1, 2, 3. Sim, isso vai dar uma força pra virar contra o vincidade. Passando agora para o tópico de otimização, essa semana chegou o patch 4.1 ao jogo, corrigindo os problemas iniciais da temporada. Dentre eles as animações de corrida dos operadores estar de volta, fazendo com que os operadores realmente emitam o som de corrida normalmente. O Blackbeard agora é derrubado quando o Oryx acerta o dash, mesmo tentando usar o dash do escudo ao mesmo tempo, sim, isso era um bug e foi corrigido. Além do mais, agora ao entrar direto por uma janela fechada no rapel, o Blackbeard faz barulho normalmente, o que não acontecia antes. Sem contar que agora foi corrigido o problema de dessincronização com o Blackbeard, onde a sua cabeça começava a ficar exposta para o adversário antes de você sequer puxar a mira completamente. Isso tinha acontecido há alguns meses com o Montanha e com os outros escudões e agora foi corrigido com o escudo hall do Blackbeard também. Porém, em bugs como a skin exótica da CSRX Starverde, o drone ainda perder conexão quando algum aliado entra nele, não conseguir customizar o chaveiro no escudo do Blackbeard no menu e apenas dentro de partida, algumas câmeras dentro do mapa perderem conexão como se tivessem sido posicionadas na parte de fora do mapa. Esses bugs não foram corrigidos por enquanto. E nessa última sexta-feira aconteceu a primeira edição da City Cup em todo o mundo e em todas as plataformas. Aqui no Brasil a gente conseguiu experimentar e testar esse novo modo pela primeira vez e daqui a um tempo, quando acontecer a segunda edição da Copa, eu vou fazer um vídeo melhor tirando todas as dúvidas porque muita gente ficou perdida. Porém, o maior problema dessa vez foi a questão do servidor. Muita gente acabou jogando na gringa com um ping super alto e a Ubisoft já tinha confirmado que isso poderia acontecer. Por mais que seja horrível jogar lagado, eu prefiro que isso aconteça agora no modo beta do City Cup do que no lançamento oficial, mas vamos torcer para que eles resolvam essa questão já na próxima Copa. Eu só achei meio ruim a questão de vencer com 5 rodadas, bem que eles poderiam ter aplicado o formato competitivo com 7 rodadas mesmo, né? Sem contar que, pô, jogar 4 ou 5 partidas para ganhar a quantia de um alfapack competitivo eu também achei bem pouco pra ser sincero. E isso daqui a longo prazo pode tornar esse modo bem desinteressante pra galera. Falando de futuro agora, nessa próxima semana chega o evento natalino. O evento Freeze for All tá de volta e começa nessa segunda-feira e fica disponível durante 3 semanas. Além do mais, nessa última atualização a Ubisoft simplesmente desempacotou as árvores na entrada principal do mapa chalé. E agora temos árvores temáticas no mapa pela primeira vez em comemoração ao Natal. Além disso, outra atualização vai ser lançada nessa semana. Com o patch 4.2 mais bugs vão ser corrigidos e mudanças no crossplay vão acontecer. A Ubisoft confirmou que primeiro vai ser definido como padrão pra todos jogadores no console a opção de console com console. Dessa forma, se você quiser jogar no lobby de PC você vai ter que ativar isso manualmente. O que já vai diminuir bastante a quantidade de jogadores de controle nas partidas do PC. A Ubisoft também confirmou que eles estão investigando a questão do crossplay no PC baseado que atualmente não tem como você desativar o crossplay com consoles no PC. Eles estão de olho no feedback da galera e investigando formas de melhorar a situação. Até porque, manos, o negócio tá complicado. Tem muito macro no lobby de PC. E por fim, o lançador do Grinter 4 cargas ao invés de 5 era um bug e isso será corrigido com a atualização 4.2. E pra fechar com chave de ouro, tivemos a primeira informação a respeito do próximo operador do Siege, que vai estrear o décimo ano de conteúdo em março. No caso, a informação veio do Justin Loranger, game designer responsável pela criação de novos operadores e gadgets, com mais copos e suas carapaças, e também pelo tanque bulge da RAM. Essa semana ele postou no Twitter o seguinte, game design é você pedir feedback sobre a coisa A, obtendo feedback para a coisa B, investigando e descobrindo que a única razão pela qual a coisa B é assim é por causa de uma restrição que não é relevante há meses e ninguém, incluindo você, pensou em verificar até agora. Então, a moral da história é que o próximo operador terá uma interação com outro operador que fará um pouco mais de sentido do que o que tivemos até agora, e não tem nada a ver com o que eu estava realmente tentando testar hoje. Explicaria em alguns meses. E, basicamente, é isso que temos para conversar sobre. Eu estou planejando trazer um vídeo conversando sobre o estado atual do sistema de reputação, que está muito mais complexo, e até cogitando trazer uma gameplay do novo evento natalino. Será que rola? Enquanto vocês vão comentando a respeito, eu vou ficando por aqui, e como não pode faltar, um grande abraço para todos os nossos membros lindos aqui do YouTube, e para a galera que está chegando, o meu muito obrigado. Eu espero de coração poder contar com a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo, e... Até mais, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.